Voltamos agora com o nosso segundo bloco da aula de juventude esportiva. Nesse bloco nós faremos alguns exercícios de salto. Serão várias variações. O professor Luiz vai demonstrar os saltos agora e eu vou conversar com vocês enquanto isso. Vamos lá? Primeiro, pessoal, vocês estão vendo no solo vários objetos de marcação. Então nós usamos aqui o bambolês. Vocês, como primeira atividade, farão saltos nos bambolês. Saltos com pernas alternadas. Cada salto vai ter que ir para um dos bambolês. Agora vocês vão fazer esse mesmo salto em diagonal com um dos pés. Serão ida e volta com esse mesmo pé que você foi. E isso mantendo o equilíbrio. Esses exercícios vão treinar força e equilíbrio. Agora faremos com a outra perna. Só que agora vamos fazer rotações. Faremos rotações de 180 graus em cada um dos saltos. Fazendo também saltos em diagonal. Muito bem. Agora vamos para a outra perna. Isso. Mantemos o salto em diagonal. Tentem sempre manter o equilíbrio. Se vocês não conseguirem manter o equilíbrio, tentem saltar e ficar um pouquinho na posição para que consigam fazer esse movimento sem desequilibrar. Agora, como nossa segunda atividade do segundo bloco, faremos uma atividade de rebatida e precisão. Vamos lá. O professor Luiz vai demonstrar. Primeiro exercício. Ele vai colocar um objeto na parede. Nós utilizamos também aqui um bambolê para vocês visualizarem melhor a atividade. Mas vocês podem adaptar qualquer material que sirva de alvo na casa de vocês. O professor Luiz vai realizar alguns movimentos. E o intuito é que vocês troquem de lado. Backhand, forehand. Vocês façam movimentos que compõem movimentos do tênis. Adaptados a esse exercício. Com uma variação agora da atividade anterior, com a mesma perspectiva de antes. Tentar acertar um objeto, o centro desse objeto. O professor Luiz vai demonstrar de lado agora. Tente fazer algumas tentativas. Também mudando as posições de rebatida. Backhand, forehand. E tente fazer com que a bolinha atravesse o centro desse alvo. Legal pessoal, vamos passar agora para a terceira e última atividade desse bloco 2 da nossa aula de hoje. Tá bom? Nós, eu e o professor Bruno, vamos estar demonstrando. Vamos estar adaptando o jogo do frescobol. Vamos fazer uma simulação aqui para vocês. A gente vai estar usando o material do tênis de quadra. As saquetes e as bolinhas. Aí em casa, vocês podem utilizar o material que vocês tiverem. Ok? Adapte o material. O importante é que vocês façam essa atividade em uma área externa de preferência. Ou no quintal, ou no campo, ou numa quadra. Ok? Porque ela vai exigir espaço. Lembrando que o frescobol é aquele jogo que o pessoal joga na praia com raquete de madeira e bolinha de borracha. Aqui a gente vai estar adaptando. O objetivo é trocar a bola sem deixar ela pingar no chão. Pingou no chão, recomeça. Vamos lá? Pessoal, aqui a gente está treinando reflexo, precisão, velocidade de reação. Tá bom? Sem deixar a bolinha pingar no chão. Pingou a bolinha no chão, recomeça. Vocês podem reparar que o movimento de rebatida no frescobol é mais curto do que o movimento de rebatida no tênis de quadra. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bloco 2. Não cliquem de fora que logo, logo a gente volta com o terceiro e último bloco da aula de hoje. Tchau. 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 Tchau.